Será que vale a pena fazer compras no Paraguai? É seguro? Como é a imigração? Meu nome é Fábio Cassol e nesse vídeo eu vou mostrar como é fazer compras no Paraguai e mais, sozinha! Então vou mostrar tudinho pra vocês, desde a travessia da fronteira, os preços dos produtos, como encontrar lojas confiáveis e evitar pirataria, como fazer o pagamento, retornar pro Brasil. Então vou trazer muita dica valiosa pra você ir para o Paraguai e aproveitar e não passar a furo. Então bora lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E eu vou começar esse vídeo aqui do quarto do hotel. Já coloquei uma roupa confortável porque a gente vai caminhar bastante. Eu vou de carro até a fronteira, mas eu vou atravessar a pé e eu vou mostrar como é atravessar a pé, a fronteira e sozinha. Tô com um pouco de medo, eu admito. E já tomei um café da manhã reforçado, então é importante chegar cedo lá no Paraguai porque tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra olhar. Até inclusive a gente tá ficando no Hotel Tarobá, não é uma publicação, tá? Porque realmente eu gostei do hotel e achei um hotel com excelente custo-benefício e é perto da fronteira. Então acabou facilitando, então é uma dica aí pra quem quiser vir curtir Foz do Iguaçu. É um destino tão bonito, né? Vir conhecer as cataratas do Iguaçu e quiser fazer compras no Paraguai também. Então vamos lá que eu já tô pronta pra ir. Vamos ver se realmente vale a pena fazer compras lá. E aqui na fronteira, divisa entre Paraguai e Brasil. Então do lado de cá é Brasil, pro lado de lá é Paraguai. Aqui fica a famosa ponte da Amizade, então é basicamente atravessar aqui essa ponte e a gente chega no outro país. Você tem a opção de atravessar de carro, mas tem que ter um pouco de paciência porque a fila é meio grande e às vezes o trânsito tá maior ainda. Você pode atravessar de táxi também ou mototáxi. E eu vou atravessar a pé. Inclusive é a primeira vez que eu tô entrando no Paraguai sozinha, então eu estou com um pouco de medo e eu quero compartilhar isso com vocês pra gente ver como que é o processo, quais documentos eles vão pedir, se assegura, né? Então vamos lá. Então é só atravessar a ponte aqui que a gente chega no outro país, que é o Paraguai. Vou aproveitar que tem esse grupinho aqui pra ir junto com eles, pra não ficar muito sozinha aqui pra trás. E vai entrar a pé aqui no Paraguai e vai vir pelo lado direito, tá? E tem esse corredor aqui. Ali fica o rio que divide os dois países. Ó, aqui tem a imigração. Mas não precisa fazer nada aqui não, tá? Só seguir reto aqui. Tem bastante fiscais e bastante policiais, né? Que é bem a divisória entre os países, né? Muito louco pensar que do lado de cá do rio é o Paraguai. E do lado de cá fica o Brasil. Gente, não consigo gravar aqui na ponte. É muito barulho! Então, deu mais ou menos aí uns 10 minutinhos de caminhada, tá? Um passo acelerado aí, né? E aqui a gente chegou então no portal, onde a gente vai entrar pro Paraguai. Duas curiosidades aqui. A primeira delas é que o idioma oficial do Paraguai é o espanhol, porém essa área de compras, eles são muito acostumados com brasileiros, então muitos deles falam português, tá? E tá bem tranquilo pra se virar. E a segunda curiosidade é que ali tem fuso horário. Então, no Brasil, são 10 horas da manhã e agora a gente atravessando pro Paraguai vai se tornar 9 horas da manhã, tá? Então, ali é uma hora menos. E eu fiquei um pouco mais tranquila pra atravessar, porque eu vi que tinha muitos turistas, né, atravessando. Muita família, gente idosa, tem criança. Então, acabei me filtrando ali no grupinho pra ter uma companhia ali. Aqui então é o portão, né? Bem-vindos à La República del Paraguai. Então, não precisa passar aqui pra registrar, é exato no país, a gente vai atrás e já vai sair. A gente só vai passar reto mesmo. Chegando aqui na fronteira, já teve vários homens, entregamos o folder, abordamos. Eles vão querer levar a gente até a loja, né? Então, se você não ver aí, é só falar não, só vou olhar tudo e não é só por isso. Então, ó, chegamos aqui. Então, tem loja pra tudo que é lado, tá? As principais lojas aí que eu vou, geralmente, fica do lado esquerdo. Eu vou colocar o mapa aí na tela de algumas lojas que eu gosto de ir. Eu vou deixar aqui o cantinho e já quero deixar aqui três dicas. A primeira delas é não fiquem dando moral pra todo mundo. Então, tem muito comerciante na rua. Se você for ficar parando pra dar atenção pra todo mundo, você não vai sair do lugar. A segunda dica é que prefiram comprar em lojas confiáveis. A gente evitar aí qualquer tipo de estresse e evitar comprar produtos piratas, né? Eu, quando venho pra cá, eu gosto de comprar eletrônicos originais. Então, eu vou deixar os nomes de algumas lojas confiáveis ou em algumas também pra filmar. Mas muita atenção nisso pra vocês não terem nenhuma dor de cabeça. Minha terceira dica, que é algo que eu gosto de fazer, é sempre, antes de vir pra cá, pesquisar no site Contas Paraguais porque ali eles mostram os produtos disponíveis aqui no Paraguai e também os valores e as lojas que têm disponibilidade. Então, vão lugar ali pra gente estar comparando e já ver em qual loja você vai comprar. Porque assim você já consegue entrar no Paraguai e já direcionar direto pra loja. O que eu fiz foi marcar no mapa, né? No Google Maps, os pontinhos com os nomes das lojas pra eu poder me encontrar aqui com mais facilidade. E também fiz o download do mapa, tá? Porque aqui, como a gente tá em outro país, não é todo lugar que vai funcionar a internet. Ai, eu tô fegando. Então, eu baixei o mapa offline, né? Pra não passar em nenhum apoio. Tem vários shoppings grandes. Então, um muito conhecido é a Mona Lisa, tá? Eles têm perfumes, produtos, enfim. Aí, aqui tem a Mega Eletrônicos, também, no Bio Eletrônicos. Então, tem vários shoppings. E entre as roazinhas, né? Tem várias lojinhas. Eu nunca comprei nessas lojas. Então, eles vendem produtos mais simples aí. Com certeza, são mais baratos. Mas, como geralmente eu venho aqui comprar eletrônico, eu acabo optando aí por lojas maiores e mais confiáveis. Decidi comentar ali na fronteira. Não pediram nenhum documento, tá? Então, foi. Só atravessar aí que já chegou aqui no nosso país. E hoje tá muito calor. Então, passei protetor solar. Vim com uma roupa confortável. Porque aqui deu se você tem que caminhar, tá? Então, a gente vai caminhar bastante aí. As roazinhas aqui são bem simples, tá? Então, saindo da rua principal lá, é assim. A rua principal lá era bonitinha, né? Mas, olha aqui, ó. Então, muita atenção aqui com os pertence. E as ruas são uma loucura e uma baguncinha. Então, o mapa aí é muito importante pra não se perder, tá? E essa é a loja onde a gente vai começar a filmar os valores. Peguei aqui na Nissei, minha loja preferida aqui do Paraguai. Porque da última vez que eu vim, eu comprei um notebook aqui da Apple. Original, nunca tive problema. Vou começar a filmar os produtos aqui nessa loja. Pra gente ver se realmente vale a pena vir fazer compras aqui. Mas antes, já se inscreve aqui no meu canal. Deixa seu like e me conta nos comentários se vocês estão gostando desse vídeo. O meu é esse daqui, ó. Tá 845 dólares. É. Eu vou se encontrar aí com vários MacBooks. Por 800, 900. Aí alguns dos mil, né? Tem de tudo, tá? Então, projetor, celular, iPad. Pra cá tem eletro... Esqueci o nome disso. Eletroportáteis. Então, tem muita coisa. Eu não vou ficar filmando todos os produtos e preços. Porque tem muita coisa, tá? Então, recomendo aí. Indico. Pra quem tem vontade ou até curiosidade pra saber quanto que custa. É acessar o site, né? Compras do Paraguai. E verificar os preços através de lá. Cheguei aqui na Celso Shopping pra gente estar comparando aí os preços dos eletrônicos, né? Então, mesmo aqui sendo bem mais barato do que no Brasil, é importante você entrar em várias lojas pra estar comparando os preços. E veem o que vale mais a pena, né? Tem sempre de comparar o preço, né? Então, por exemplo, esse bastão da GoPro, eu vi lá na nossa loja, tava a 25 dólares. Aqui tá 30, tá? Então, assim, tem produtos que são mais baratos, tem produtos que são mais caros. Então, é importante sempre estar comparando, né? E essa loja aqui da Celso Shopping, ela é enorme. Então, tem vários andares, tem tudo que é tipo de produto. Pelo que eu vi, ela não é uma das mais baratas, mas é uma loja bem confiável pra comprar. Ó, e aqui é a área de retirada dos produtos. Então, depois que passar pelo caixa, você vai ter a notinha e vai vir aqui retirar. Então, aqui se passa em três setores, tá? Então, primeiro eu passei na loja, né? No balcão, onde eu fiz a escolha do produto, eles lançaram na notinha. Daí, depois você passa no caixa e agora você vem aqui retirar o produto. Um detalhe, lembrem sempre de testar os produtos. Você pode testar por conta ou então pedir para testarem. Por qualquer defeito, qualquer problema, seja pronto aqui na hora. E uma coisa que eu achei interessante é que agora eles estão aceitando PIX. Até eu não tinha quantidade de dinheiro suficiente, fiz uma parte da minha compra em dinheiro e depois fui na área de PIX, que é um setor separado. E você faz, então isso acaba facilitando bastante. Em relação ao pagamento, gente, aqui sempre vai ser mais barato pagar em dinheiro. E você tem a opção de pagar em real ou em dólar. Então, muitas dessas lojas, elas já oferecem a própria cotação, um câmbio aqui na loja. Então, você pode pagar em real e às vezes fica bem próximo aí com a casa de câmbio. Eu, das outras vezes que eu vim, eu sempre trouxe em real, porque a diferença era coisa assim, tipo, de dois centavos. Mas quem quiser pagar no cartão de crédito também pode. Só que tem ali uma taxinha a mais no produto. E ainda tem mais a questão da taxa do IOF, que vai também utilizar a cotação do dólar do cartão de crédito. Então, somando tudo isso, acaba ficando aí um pouco mais rápido. Em relação à segurança, gente, porque eu sei que muita gente vem sozinha, né? Eu tô sozinha aqui no Paraguai pela primeira vez. No começo eu fiquei com um pouco mais medo, assim, mais de muvuca, tudo. Mas eu procurei estar perto de grupos que eu vi que eram turistas. Quando eu parei pra gravar, igual eu tô fazendo agora, eu paro perto de policial também, que eu me fiquei um pouquinho mais segura. Tá? Então é sempre estar atento, né? Em relação à segurança, em todos os lugares, né? No Brasil não é diferente. Em relação também às mulheres andarem sozinhas na rua. Então vai se acostumar, porque o tempo todo, pessoas mexendo com a gente. Mas é só não ligar. Ó, essa loja aqui, ela é muito conhecida pelos perfumes e bebidas, tá? Eu só não vou filmar os preços, porque os preços não ficam à mostra. Então é um pouquinho mais difícil, só vou filmar de forma geral a loja. Eu vou filmar de forma geral a loja. Achei uma loja de câmbio aqui, pra gente tá comparando aí os preços, né? Pra ver se vale mais a pena trocar em dólar ou não. Então, ó, pra comprar, tá R$ 5,05. E as lojas estão fazendo o câmbio por R$ 5,06. Então não vale a pena trocar dólar aqui, pelo menos nessa casa de câmbio. Então vale mais a pena pagar direto em real lá na loja. Por isso é bem importante, antes de você fazer a compra na loja, você perguntar qual que é o câmbio de uma loja, tá? Pra ver se vale a pena. Porque às vezes você encontra uma loja que é um pouquinho só mais barata, mas aí acaba tendo um câmbio menos vantajoso pra gente, comparado a outra loja. Então sempre vale aí, além da questão do preço, é o câmbio oferecido no dia. São poucos lugares que funcionam o nosso chip, tá? Pelo menos no meu da TIM. Então, quando eu entrei na loja da Cell Shop, eu consegui conectar no Wi-Fi pra poder, enfim, ver o celular, ver a mensagem. E agora o meu noivo, ele veio se encontrar comigo, porque ele vai ver algumas coisinhas pra ele. Nossa, a gente é louca demais, sério. Tô muito suada, muito cansada. E agora chegou a hora de voltar para o Brasil. Chegando lá no hotel, eu vou falar em relação à questão da cotação, tá? Por pessoa. Mas pra voltar existe em algumas formas. Então você pode voltar a pé de táxi, de mototaxi ou de van. Então como a gente comprou aí algumas coisinhas, a gente optou por voltar de táxi. Eu já vou falar o valor aqui pra vocês. Porque das outras vezes a gente sempre fez assim e nunca teve problema. E olhem o tamanho da fila, agora de carro, para voltar para o Brasil. Se eu não tivesse comprado muita coisa, eu teria voltado a pé. Mas como eu tô com a GoPro, prefiro não arriscar. E até por questão de segurança. Então a gente vai pegar um táxi. E uma dica é tentar pegar o táxi o mais próximo possível da fronteira. E quem optar por vir de carro, vai já sair aqui, ó. Então ali é a divisa, né? A fronteira. Vai sair e vai virar aqui, ó. Já vai fazer a curva e estacionar aqui perto. Porque se você entrar lá pra trásão, depois é muito trânsito na volta também. Então você entrando aqui na primeira saída vai facilitar bastante depois. E pra cá daí tem alguns estacionamentos. A gente tá procurando um táxi. A gente vai pegar o táxi na frente desse shopping box, outlet, que é bem pertinho da saída também. Fica na frente desse aqui, que é basicamente aí o primeiro shopping, depois da fronteira, tá? Então tem vários táxis que ficam parados ali embaixo. Ah, show! Ó, gente, peguei táxi com ele aqui, ó. José Acosta. Super recomendo, viu? Custei uma média de 40, 50 reais a travessia, né? Só pra atravessar a ponte. Mas olha a fila, gente. Não vale a pena, hein? Acabamos de atravessar aqui. Chegamos no Brasil de novo. Foi bem tranquilo, não pararam, não tô tendo documento de nada. O José acabou de deixar a gente aqui. Como a gente deixou o carro estacionado no estacionamento aqui pertinho, ele já deixou aqui no outro lado da porta. Tá? Então vamos ali no estacionamento pra mostrar o estacionamento e também quanto que custa pra deixar o carro parado. Mas quem quiser pode vir de Uber, né? Então dá pra vir de Uber até aqui a entrada, né? Da país e atravessar até como a gente também. Nessa rua aqui, uma rua lateral bem pertinho da entrada, tem vários estacionamentos, um do ladinho do outro. É a média aí de... Espera a moto passar. A média aí de 20 reais mais ou menos, tá? Pra deixar o carro. E só tem que ficar atento em relação ao horário de funcionamento, tá? Porque tem vários estacionamentos que fecham às 4 horas da tarde. Chegamos no hotel. Vou sentar aqui porque eu tô muito cansada, sério. Eu acho que eu andei uns 10 mil passos e sei exagero. Mas consegui comprar algumas coisas que eu precisava. E eu já quero esclarecer algumas das dúvidas que eu tenho certeza que vocês vão ter. E uma delas é, Fábio, por que os preços são tão mais baratos lá no Paraguai? Então, gente, é que na verdade aqui no Brasil os produtos são caros por causa do imposto, né? Então tem muito imposto em tudo e isso acaba encarecendo muito o valor dos produtos. Então lá no Paraguai o imposto é muito menor. Também como eles vendem em grande quantidade, as lojas acabam colocando uma menor margem de lucro. Então mesmo a gente pagando em dólar ainda acaba sendo vantajoso. E tem produtos, assim, que você encontra pela metade do preço, né? Por exemplo, AirPod, esses aqui, ó. Tem metade do preço lá no Paraguai. Então tem muita coisa que vale bastante a pena. E outra dúvida é que até algo, assim, que as pessoas precisam ficar em alerta em relação à cotação. Porque quando a gente vai pro Paraguai a gente fica com vontade de comprar tudo. De verdade, assim. Só que, infelizmente, existe uma cotação permitida, né? Pra você trazer coisas do Paraguai pra cá sem pagar imposto. Que é de 500 dólares por pessoa. Existem diversas outras regrinhas, como não comprar em grande quantidade. Alguns produtos que são proibidos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links pra quem quiser conferir mais informações. E se passar a cotação, então? Então se passar, você tem duas opções. A primeira é seguir a lei bem certinha. E declarar lá na Receita Federal. Você vai chegar e falar assim. Ó, comprei um produto de 800 dólares. Então preciso declarar. Então você vai ter que pagar um imposto que é de 50% sobre o valor do excedente. Então você vai ter que pagar mais 150 dólares, tá? Lá pra Receita Federal. Então de imposto. Ou você tem a segunda opção. Que é só atravessar pontes de volta. Seja de moto, a pé, van ou táxi. Torcer pra não ser parado. E se você for parado, aí você vai ter que pagar mais ainda. Porque além do imposto, você ainda vai ter taxa, tá? Como se fosse uma multa aí. Então vai de você ver se vale a pena correr esse risco ou não. Ah, e deixa eu mostrar. Eu comprei um kitzinho da GoPro. Então em breve teremos vídeos aquáticos também. Tava muito animada pra comprar essa GoPro. E no Brasil realmente é bem mais caro. E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Paraguai junto comigo. Então se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Me conta nos comentários se ficou com mais alguma dúvida. Já se inscreve aqui no meu canal pra acompanhar mais vídeos com dicas de viagem e planejamento. E agora eu quero saber de uma coisa. A minha praia é viajar e a sua, qual é? Bora que viajar é muito bom, né? Tchau, até a próxima.